E quando chega a 1.500, é uma vantagem para ele? O senhor quer comprar, a gente quer vender. Logo, tu pode pagar 1.200. Eu dei o 2.000, mas eu consegui 1.500. O negócio só acontece quando os dois negociarem. Se o senhor subir um pouquinho o seu poder e eu descer um pouquinho, vai dar negócio, correto? Se eu conseguir baixar esse valor, vamos fechar? Porque eu tenho que trabalhar esse valor. Não é fácil, eu tenho que ligar para o cara do banco, eu tenho que fazer um trabalho. E se eu fizer tudo isso e tu não comprar, tu me queima. O próximo cliente eu não vou conseguir fazer. Então eu coloco uma responsabilidade em cima dele. Ele fica, pô, o cara quer me ajudar. Eu posso pagar 1.200, é 2.000. Quem paga 1.200, paga 1.500. Então eu trabalho muito com essa coisa lúdica de fazer comparações. Cara, deixa de comer uma pizza. Vamos lá, se eu conseguir baixar para ti, tu sobe um pouquinho. Queixo duro, não dá certo. Esse tipo de jargão, de coisa que o cara consiga entender, que às vezes tem que desenhar. Se tu simplesmente botar... Se tu fizer o seguinte, o cara chegou ali, comprou o carro. A maioria faz isso. O cliente chega na loja, ele mostra o carro, o cara quer comprar. Comprou. Passa a ficha, deu 1.600, o cara... Tá, deu 1.600. Aí ele fica olhando para o cliente. E aí, o cliente fica assim, mas 1.600 eu não posso. Eu posso pagar 1.200. Pá, então eu não vou poder. Só que se o cara ver que tu te esforçou desse ponto que eu estou falando para baixar de 2.000 para 1.600, ele vai se esforçar mais. Ele vai querer fechar. E outra coisa, a baliza dele, você já tinha balizado lá para 2.000. Ele já estava na mente dele 2.000. Já estava na mente dele, já estava uma coisa inalcançável. Exatamente. Ele chegou com uma barreira de 1.200. Tu quebrou essa barreira.